Começa hoje e vai até 29 de outubro a campanha nacional de multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde. 45 mil salas espalhadas pelo país estarão prontas para aplicar as vacinas em crianças e adolescentes. Meningite, câncer de útero, paralisia infantil, hepatites, rubeula. 18 vacinas para todas essas doenças serão disponibilizadas de graça nos postos do SUS a partir desta sexta-feira. Algumas doenças já estão até erradicadas no país, como a varíola. Manter a carteira vacinal em dia evita o retorno delas. A multivacinação garante de uma só vez a imunização dos brasileirinhos abaixo de 15 anos e o dia D será 16 de outubro. A gente sabe que a gente está no cenário pandêmico, então essa campanha multivacinal é importante para eventualmente diminuir a ida dos pais aos postos de saúde. Então a gente sabe de todas as dificuldades. Então a campanha mostra e dá a possibilidade para que essas idas sejam reduzidas ao máximo. A bombeira civil Eva Silva deixou de vacinar os filhos por medo da Covid-19. Agora, mais tranquila, ela voltou a cuidar da saúde da família. Eu fiquei insegura porque eu tenho três filhos. Um especial de risco, de 8 anos, o Miguel, Maria Luíza com bronquite e Lucas, o mais velho, que tem 13 anos, ele diagnosticado com asma. Locais de baixa cobertura vacinal, geralmente junto a populações de baixa renda, são outro foco da campanha. Daí a importância da divulgação e da mobilização para se atingir esse público. Um garotinho com sarampo, uma criança com sarampo na escola vai pegar na turma inteira. Então a gente tem que fazer realmente uma barreira. Estimular essa vacinação e com isso impedir mortes completamente evitáveis.